Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quintandar. Quero mostrar pra vocês essa casa localizada aqui no bairro Matias Velho, aqui em Canoas. Aqui nós estamos na sala, porta de acesso ao imóvel, uma das portas de acesso. A sala aqui tem várias divisões. O imóvel é bem amplo, então aqui a gente tem esse espaço, uma espécie de balcão americano. Aqui tem esse outro espaço também que contempla a sala do imóvel. É uma casa que nessa parte inferior são três dormitórios, sendo uma suíte, aqui a gente tem o primeiro dormitório. Toda a casa ampla, né? Os espaços. Então aqui o segundo dormitório. Segundo dormitório. Atravessando aqui o imóvel nós temos a suíte. Olha só o amplo espaço. Casa muito grande mesmo. Bem amplo aí os cômodos. Aqui nós temos o banheiro da suíte com sanitário. Pia, espera pra chuveiro elétrico. Revestimento de cerâmica. Revestimento de cerâmica, meio aparelho de banheiro da suíte. Aqui nós temos a cozinha. Uma cuba fixa e armário da cozinha fixo. Então aqui a cozinha. E aqui nós temos o banheiro dessa parte inferior aqui então. Também, né? Vem com pia, sanitário. Espera pra chuveiro elétrico. Revestimento de cerâmica aí em toda a parede. Quero mostrar pra vocês aqui na parte inferior ainda. Temos mais um espaço aqui. Que a gente tem acesso, né? Aqui temos uma área de serviço. Espera aí pra tanque. Aqui nós temos essa parte inferior aí com espera aqui. É um salão aberto, né? Rampo. Então aqui pode ser dividido, transformado numa outra residência, né? Pode ser colocado, utilizado em divisórias. Ou até mesmo em um espaço único aí. Então aqui. Mais esse espaço temos aí então. E aqui temos o banheiro desse espaço. Com pia, sanitário. Espera pra chuveiro elétrico também. Revestimento de cerâmica. Isso aí aqui pela lateral. Toda essa área de pátio, né? Então aqui. Olha só. Todo esse pátio. Bem amplo. Eu vou mostrar a parte superior lá agora. Parte do segundo piso. Pro segundo piso o acesso é aqui. A gente passa novamente pela sala aqui. Vou encostar a porta do banheiro. E tem essa porta aqui que dá acesso ao segundo piso. Então aqui também é um espaço de área de serviço aí. que espera pra tanque, espera pra máquina de lavar. E aqui a escadaria de acesso ao segundo piso do irmão. Aqui nós temos o espaço pra cozinha, né? Espera aí pra... Espera pra pia. Aqui também, né? Aqui também, né? Um espaço aí que se quiser ser utilizado como área de serviço nesse segundo piso. Aqui nós temos dois dormitórios. Aqui o primeiro dormitório. Então são três dormitórios lá embaixo e dois dormitórios aqui em cima. Aqui o segundo dormitório. Amplos, cômodos, imóvel bem ventilado. E aqui o banheiro, né? Com espelho, pia, armário sanitário e aí espera pra chuveiro elétrico. Então, imóvel bem amplo. Se você gostou deste imóvel, agende uma visita com o de nós corretores e venha você também fazer parte do quinto andar. E aí